Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma dica de pele para tratamento da flacidez, então é flacidez para toda parte do corpo, pode ser seis, barriga, bumbum, coxas, braços, se você está sentindo que precisa de mais firmeza nesses locais, então acompanha comigo esse vídeo que eu vou mostrar esse produto inovador no mercado e eu vou falar para você dele e você vai gostar muito, você encontra ele lá na loja Beleza 10, então acessa o site, eu vou deixar aqui na descrição o link do produto. Esse daqui é o produto que eu vim indicar para vocês hoje, essa aqui é a loção para flacidez com DMAI da Pito Beauty, então além do DMAI, que é um ativo super conhecido, um ativo firmador da pele, ela tem o colágeno, elastina, rafirmini e o óleo de semente de uva, que é super hidratante, mantém a sua pele hidratada por muito mais tempo. Essa daqui é a embalagem do produto, ele já vem com um bumpzinho, então para facilitar a aplicação. Agora eu vou ler para vocês o que o fabricante fala sobre o produto e depois eu falo do que e como eu achei após começo de utilizar ele, tá? Aqui diz que é indicado para gestante, pessoas que necessitam emagrecer rapidamente ou estão em tratamento estético para firmar a pele. Ele auxilia na redução da flacidez corporal, hidrata profundamente, devolve a elasticidade e estimula a produção de colágeno e elastina, então proporcionando efeitos tensores e firmadores na pele. Então, quais são os ativos que são os mais importantes para a firmeza da pele? É o DMAI, o rafirmini, colágeno e elastina. E aqui tem também o óleo de semente de uva, só que o óleo de semente de uva, ele é mais importante para a parte de hidratação e para a sua pele ficar com a elasticidade melhor. Então o DMAI tem um resultado incrível na parte de firmeza da pele, de deixar ela mais lisinha e firme. Então se você achar algum produto para face que tenha o DMAI, também é super indicado. E esse daqui, por ser um potão, dá para você usar no corpo todo por vários meses e manter o seu corpo jovem por muito mais tempo. Então hoje eu vim trazer a resenha dele para vocês, para vocês conhecerem o produto. Eu já comecei a utilizar ele na barriga, porque estou sentindo que a minha barriga está um pouquinho flácida. Também engordei um pouquinho, estou começando exercícios para emagrecer e vou começando a utilizar ele já para a minha pele não ficar flácida. Porque quando a gente engorda e emagrece, engorda e emagrece, acaba que vai ficando a pele mais flácida, sobra um pouquinho de pele. Então ele vai ajudar a minha pele a estimular o colágeno, a elastina, para não haver a flacidez. Então eu vou começar a utilizar ele agora. Já tirei fotinho de como está a minha barriga agora. Vou começar os meus exercícios para redução de medidas. E vocês já vão ver diferença na minha pele. Logo eu volto para mostrar para vocês como foi o resultado. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E esse produtinho aqui tem lá na loja Beleza 10, vocês já sabem, o site também está aqui na descrição. Deixe o like no vídeo, se inscreve no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!